Tão dizendo que você comigo não quer nada Se eu entrar na sua onda eu vou quebrar a cara Você não quer nada, sério, não tem compromisso Toda vez que sai comigo é só pra fazer farra Tão dizendo que você comigo não quer nada Se eu entrar na sua onda eu vou quebrar a cara Você não quer nada, sério, não tem compromisso Toda vez que sai comigo é só pra fazer farra Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Eu quero é sentir seu chamego ralando com ela no forró Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí É nóis na balada, na farra, agarrado no maior chocó Aumente o som do paredão DJ Joga pra cima, solta o play, aumente o som do paredão DJ Joga pra cima, solta o play, aumente o som do paredão DJ Joga pra cima, solta o play, aumente o som do paredão DJ Joga pra cima, solta o play Aumente o som do paredão DJ Que a gatinha quer balançar no piseiro do velho boy da pisadinha Tão dizendo que você comigo não quer nada Se eu entrar na sua onda eu vou quebrar a cara Você não quer nada, sério, não tem compromisso Toda vez que sai comigo é só pra fazer farra Tão dizendo que você comigo não quer nada Se eu entrar na sua onda eu vou quebrar a cara Você não quer nada, sério, não tem compromisso Toda vez que sai comigo é só pra fazer farra Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Eu quero é sentir seu chamego ralando com ela no forró Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí É nóis na balada, na farra agarrado no maior chão Aumente o som do paredão DJ Joga pra cima, solta o play Aumente o som do paredão DJ Joga pra cima, solta o play Aumente o som do paredão DJ Aumente o som do paredão DJ Que a gatinha quer balançar No piseiro do velho boy da pisadinha Balança gatinha, balança Esse é o piseiro do velho boy da pisadinha Pra você balançar